Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Vidente Vandinha Lopes faz novas previsões em um podcast e revela se Bolsonaro será preso. Eu vou deixar o link do podcast completo com a Vandinha aí na descrição e roda esse corte. Assiste tudo. As minhas questões estavam próximas das suas, mas ainda tem o futuro, né? Porque quando a Vandinha fala fim de carreira política, a gente sabe que o Bolsonaro tem muitas investigações paralisadas por alguns movimentos políticos que aconteceram e pessoas simplesmente saíram dos seus cargos e não continuaram as investigações. Inclusive tem sigilos a serem quebrados aí, coisas, dinheios esquisitos rolando. Assim que entra o novo presidente, esse novo presidente tem a possibilidade, de fuçar. Vai acontecer, talvez teremos um outro presidente preso, de repente, quem sabe? Então, eu não vejo isso. Eu vejo, sabe? Por mais que tenha, particularmente entre eles, essas confusões, eu sinto muito agora uma política de mais paz, de mais respeito, de mais futuro mesmo, de mais plantio novo. Eu vejo uma política com um aramento novo, uma terra nova. Então, uma nova terra sendo arada, uma nova semente sendo lançada. Por mais que aquele rebanho do outro lado, aquele plantio, tenha podre, tenha laranja podre, mandioca enterrada ali de todo o tempo, né? Eles vão focar muito no novo plantio. Então, vamos agora cultivar o novo plantio. Vamos determinar um novo caminho. Então, eu vejo isso muito, o futuro mesmo, à frente de um novo aramento, de uma nova terra a ser cultivada. Por mais que saiba que a terra do vizinho ainda tem contaminação, eles vão focar mais no futuro, querer andar, aproveitar mais o tempo em buscar coisas boas e em realizar coisas boas. Então, eu vejo muito isso, o futuro se concretizando em coisas boas. Não pegar política para amassar lama, para resolver picuinha, para fazer aquelas guerras, como sempre foi. Eu vejo espiritualmente a política de agora para frente é numa visão espiritual mais aguçada, mais humana, com mais compaixão e não com tanta guerra. Maravilhoso. Então, o que você está querendo dizer é que esse governo Lula, que inicia dia 1º de dezembro, já é um governo bom. É um Lula renovado, vamos dizer assim. É um Lula renovado. Um bom governo. Porque ele também se culpa, ele também se cobra pelos erros. Então, agora não é a chance de jogar cesto laranja podre no quintal. Agora o momento é de ser sábio, né? O momento agora é de uma sabedoria. Então, eu vejo ele usando muita sabedoria para um futuro melhor. Então, eu vejo menos guerras verbais e mais união conjugal em terra. E você acha que ele completa o mandato ou ele vai para outro plano antes? Então, ele completa o mandato por um bom tempo. Oh, não mente para mim, hein? Ele completa o mandato por um bom tempo, mas vai ter quem segura esse mandato com toda a força e com todo o merecimento. E ele, se a gente estivesse jogando imaginação, eu ia falar picolé de chuchu ou não? O que é isso? É o Alckmin, o vice dele. Você acha que ele assume? O Alckmin, a sequência será automaticamente dele, né? Então, o Lula, ele cumpre espiritualmente com o caminho e depois entrega o trono à pessoa predestinada. Olha, isso é furo de reportagem. Eu falei, hein? Mas eu falei isso lá atrás, hein? Eu já vinha falando. Eu não falei, mas eu torci. Porque é um bom. É, pelo menos cumpre, lava a alma e cumpre tudo que tem que cumprir, né? Você falou isso, bateu mil pessoas quase aqui na live. O pessoal gosta... Bom, amigos, o podcast completo vai estar aí na descrição. Peço que vocês deixem like, inscrevam-se nesse canal. Inscrevam-se também lá no canal da Vandinha, que é muito importante, tá? Ativem o sininho das notificações lá do canal dela. Um forte abraço pra todos vocês. Na verdade, não é o canal dela, né? O canal do podcast que ela participou, que é o Planeta Podcast, tá? Forte abraço a todos e até a próxima. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive, já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.